Quem disse que o Flamengo esse ano não ia conquistar nada Tá se mordendo de raiva Simbora com o Mike, o top do Mengão Quando a raçaeta a bola lança E quando o Bruno Henrique ela alcança Na manha, deixa os marcadores na saudade Quando o Averton Ribeiro sadribando os dois Fazendo bruxaria, dando toque Deixando no jeito para o Gabigol O goleiro só pega se for na sorte Quem disse que o Flamengo esse ano não ia conquistar nada Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse é mais um ano de cheirinho só ganhava Guanabara Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem torceu contra o Mengão Tomou na cara Quando a raçaeta a bola lança E quando o Bruno Henrique ela alcança Na manha, deixa os marcadores na saudade Quando o Averton Ribeiro sadribando os dois Fazendo bruxaria, dando toque Deixando no jeito para o Gabigol O goleiro só pega se for na sorte Quem disse que o Flamengo esse ano não ia conquistar nada Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem disse é mais um ano de cheirinho só ganhava Guanabara Tá se mordendo de raiva Tá se mordendo de raiva Quem torceu contra o Mengão Tomou na cara Maikinho top do Mengão Tá se mordendo de raiva